CINEMA INCLUSIVO NO SHOPPING ANALIA FRANCO O Grupo de Pais, TA Apoio, organizou uma sessão exclusiva de cinema voltada para crianças autistas e seus familiares. No dia 31 de janeiro, a sessão do filme O Bom Dinossauro será diferente das convencionais. A sala estará iluminada, com sons mais baixos e sem trailers, além das crianças terem liberdade para sair e entrar na sala. A animação será exibida no UCI Cinema do Shopping Anália Franco, Zona Leste, às 10h15. Os ingressos custam R$ 20,50 por pessoa com combo de pipoca e refrigerante incluso. Os ingressos são apenas antecipados pelo e-mail vanessalamego.com Os ingressos custam Jenny nocir sambandador de nossas receitas são mais baixos e depois da sociedade de sua sabe. Muito obrigado, G E aí